Um caso chocante gerou revolta nos fãs de Marília Mendonça nas redes sociais essa semana. Antes da notícia, peço a todos que deixem seu like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e se inscrevam no canal. Cerca de três lojas de roupas online estão comercializando réplica do mesmo look que a Rainha da Sofrência usava quando sofreu o acidente. O que também tem perturbado os fãs da sertaneja é que o anúncio das peças leva o nome da cantora. Muito similares, as roupas parecem ser feitas por um mesmo fabricante que distribuiu as confecções para as três lojas até então encontradas. Em duas das lojas, as peças são as mais vendidas entre os produtos comercializados. É possível comprar o conjunto inteiro ou de forma separada. Mas após a repercussão da matéria, uma das lojas que revendia a réplica da roupa, sua cara tricô, removeu a peça do estoque. Em nota, a loja afirma que não teve intenção de promover revolta, dor ou comoção e pediu desculpas aos fãs e a família da sertaneja.